Estou cansada de ficar pra trás Eu vou te esbondar, hoje eu vou dançar Nem mesmo o cansaço vai me parar Vou curtir a melodia e a batida vai me pegar Não fique armado, te junta a mim O que te está no comando? Mexe a cabeça, mexe o corpinho Fica sonhado Hoje 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 oje Hoje 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 Oje Co 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 Deixe o caravian Hoje Ödeixe theoud dленce Dali também do melindro e também do sucarairo Hoje em dia Mesmo sem ninguém pra dançar eu não vou parar Hoje em dia 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 Deixe as açucaradas Dali também do melindro E também bufo carairo E também bufo carairo E também bufo carairo